E aí personas, bom, ultimamente eu tenho postado mais vídeos aqui no canal, caso você não tenha percebido, e tal, querendo deixar uma média de pelo menos dois vídeos por semana no canal, ou até um, pra pelo menos manter uma frequência legal. Só que eu não sei se vocês repararam ou provavelmente não, né, porque ninguém tá recebendo os vídeos, e praticamente parece que ninguém recebeu notificação do vídeo. Eu vou colocar a culpa nisso que talvez seja a semana de carnaval e ninguém tá em casa, por isso que essas coisas tão acontecendo, mas eu espero que não, eu espero sinceramente que não. Hoje pra vocês eu trouxe um vídeo que literalmente ia pra lixeira, é um vídeo que eu gravei aqui que deu tudo errado, mas eu consegui salvar, e tentei deixar o mais legal possível. Então considera compartilhar, tá, pra ajudar aqui o canal, e me responde nos comentários, você recebeu notificação? Então você veio pro vídeo pela notificação? Ou porque recomendou? Só responde isso aí, ou também não. Fica com o vídeo aí. Parece que as coisas não estão funcionando aqui, né? Não adianta eu querer fazer algum vídeo interessante, com uma gameplay super bem editada, que é isso que eu tomo de em troca. Isso, ele viu? Mas tudo bem, ainda bem que eu faço esses vídeos porque eu gosto, porque se eu fizesse realmente pelas views, eu tô muito fudido. E aí pessoas, quem fala com vocês é o Ruivão, sejam muito mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui nessa caceta. E hoje a gente vai começar, já que isso aqui não vira, hoje é um teste. Vamos pegar e fazer vídeo genérico. Hoje é o famoso vídeo genérico. Onde eu vou estar reagindo alguma coisa com vocês aqui. Esse é o nome do quadro. Vídeo genérico, deixa a gente... Solta a vinheta, que não tem. Eu acho que eu não vou ter paciência de fazer uma, tudo bem. Esses dias atrás eu tenho passeado, navegado pela interweb e encontrei um gênero um pouco diferente, que algumas pessoas têm... Eu percebi que o ser humano tem um gosto peculiar. Mook Bang. Não sei se vocês conhecem esse estilo de vídeo incrível no YouTube. Por algum motivo, esses tipos de vídeo pegam milhões de views. Entendi realmente qual que é a graça de você ficar assistindo alguém, pegando o microfone e ficar... Eu já tô mediando porque eu vou ter que escutar isso na edição, tá? Então eu decidi pegar aqui um compilado de vários vídeos aqui no YouTube pra gente tentar entender. Só que dessa vez, a gente já é pra ser genérico. Vamos ser bem genérico. Fala, galerinha. Hoje a gente vai tá fazendo um desafio muito hardcore aqui. Hoje eu tô aqui com o famoso Doritos verde. E assim, o negócio é o seguinte. Se eu sentir nojinho, eu vou ter que comer um, viu? Se por acaso eu sentir nojinho, tem que deixar o seu like e se inscrever nessa porra desse canal. Ai, mano, eu não consigo, velho. Como é que me dá um atacardíaco se eu faço essas coisas? Mas simplesmente é isso, personas. Isso é real. Hoje eu vou tá reagindo aqui. Asmir de mukbang esquisitos. Se por acaso eu sentir nojo, eu vou ter que comer essa merda aqui. Se por acaso vocês não saibam, isso aqui é um doido wasabi. Eu tenho um grave problema com wasabi. Eu meio que... Nossa. Só espero que não seja tão ruim, né? O cara tá comendo... Eu tô triste. Caralho, meu irmão. Pra que isso, bicho? Pra que colocar isso tudo assim na boca? Meu Deus. Parece que dá pra engolir uma coisa maior aí no meio, né? Nossa, esse som de respirar é que eu não tanco. Uma coisa é asmir do cara fazer mastigadinhas. Agora ele fazer uma... Dá uma fungada na tua orelha. Obrigado. Eu pago o jantar antes, pelo menos. Tá bom. A mina tá comendo garrafas. Que tristeza, tava tão bom. Não, calma, 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 não. Calma, campeão, calma. Você tá comendo dove. Você tá comendo sabonete. As pessoas enlouqueceram. E eu, infelizmente, me senti incomodado. Nossa, o cheiro desse treco é forte pra caralho. Mano, na moral, isso aqui é radioativo. Olha a cor dessa merda. Isso aqui é radioativo, bicho. Ah, não tem o que fazer, né? Nossa. É de... É de boa, gente. Olha, nem sei que eu dou olho. A única coisa que eu tenho perto é uma garrafa de café. Eu acho que ela não vai prestar pra isso. O que cacete seria isso? Parece que ela tá comendo uma melancia que congelou, sabe? Quando você fatia a melancia e você guarda na geladeira. E você tira de lá, parece uns cubinhos de melancia. Gostosinho, gostosinho. Não me senti mal, não. Só minha boca que tá pegando fogo. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Aí você vai fazer as meninas da Mary Kay e chorar. Meu Deus do céu, mano. Ai, nossa. Tá, é esse não deu pra trancar, não. Quer ter ideia de vídeo idiota? Toma, seu idiota. Mais um. Nossa. A felicidade... Mano, pera. A felicidade que tem nisso aqui é que quando vai chegando no final... Você lembra que é Doritos. Então o gosto fica um pouquinho melhor. Mas o WhatsApp vem com um soco na cara. Nossa. Ah, não, 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 não. Não. Eu não aceito que isso é comestível. Eu não tô comendo fita... Plástica. Nossa, dá pra ver pela cara dela Que ela tá adorando comer Com essa quantidade giganórmica Nossa Aí viu, isso aqui é uma Louis Vuitton Ela comendo uma bolsa da Louis Vuitton Só que aí ela se amassa por dentro É um bolo, tipo Sabe aquela trend que aconteceu um tempo atrás Onde qualquer coisa você se perguntava se era um bolo A pessoa cortava a mão Você achava que ela tinha cortado a mão Mas na verdade ela cortou um bolo É isso aí, isso aí parece gostosinho Isso aí eu comeria Só que essa massa em volta Que é a massa americana Que é literalmente uma massa de açúcar com corante Isso deve agredir o estômago Mas numa força Igual esse é o WhatsApp Tá agredindo o meu porque tava vazio E eu comi só essa porra Moça Moça, você tá maluca Você tá maluca Meu Deus do céu Você tá maluca Você perdeu completamente essas tribeiras Você tá tomando listerine Pra quem já tomou essa porra Sabe que literalmente você tá engolindo A baba do satanás com essa merda E ela tá bebendo Ela tá bebendo Até que ponto chegou A humanidade 25 anos Olha Milhões Bilhões de anos de evolução Pra gente chegar num momento Onde as pessoas se sentem bem Com esse tipo de coisa Eu vou fazer Deixa o like nessa merda Se inscreve no canal Seus filhos da mãe Compartilha esse vídeo É o mínimo que vocês tem que fazer O mínimo Desculpa gente Por esse tipo de conteúdo Desculpa As coisas vão mudar Eu não vou mais fazer Esse tipo de merda Desculpa E aí E aí E aí Tchau.